Se a mulher é feita mesmo na costela Eu agradeço essa graça todo dia Se ela fosse de filé ou de picanha Com que a gente ganha só o rico que copia Se ela fosse de filé ou de picanha Com que a gente ganha só o rico que copia Todo dia acordo cedo, pego o fusão lotado O patrão de cara feia diz que eu tô atrasado Tem o que fazer será pra vidinha melhorar Quando pego faz-me rir da vontade de chorar Se a mulher é feita mesmo na costela Eu agradeço essa graça todo dia Se ela fosse de filé ou de picanha Com que a gente ganha só o rico que copia Se ela fosse de filé ou de picanha Com que a gente ganha só o rico que copia O vizinho de carro novo sempre na churrascaria A galera lá de casa come ovo todo dia A novel tá atrasado, tanta conta pra pagar Ainda vem só meu cunhado querendo me visitar Se a mulher é feita mesmo na costela Eu agradeço essa graça todo dia Se ela fosse de filé ou de picanha Com que a gente ganha só o rico que copia Se ela fosse de filé ou de picanha Com que a gente ganha só o rico que copia Se a mulher é feita mesmo na costela Eu agradeço essa graça todo dia Se ela fosse de filé ou de picanha Com que a gente ganha só o rico que copia Se ela fosse de filé ou de picanha Com que a gente ganha só o rico que copia